E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, e este é o RetroGames BR3, gravado novamente, olha aí ó, não em Pokémon GO, vamos tentar trazer novamente o nosso grande jogo aqui, graças ao nosso amigo Alan, do Virtual Game Plays e Detonados, o Yurio Hakusho. Estava chegando na época do Torneio do Poder, vamos ver o que a gente consegue fazer, dar o Start Game, Loading, então você está salvo aqui no modo história, beleza, vou começar aí o Suki, Rei, Kurama, o Kuabara, eu vou com o Kurama, não, vou com o Rei, vamos de Rei que o Rei é o personagem Xarope, eu nem lembro como é que foi as últimas gameplays, mas vamos lá, estamos na praia, Sirizinho, Helicóptero Tubarão, deixa eu relembrar os comandos, Acho que o bolinho deve ser o especial, aí o bolinho vai ser o especial, o quadrado vai nas Katanga, sanguinolento aqui ó, muito sangue, vamos fazer corridinha, estamos na praia, ali tem o Titanic, o Titanic naufragado ali, E tem esse aqui que é o Goldar, que ele era dos Power Rangers né, a gente veio emprestado ele aqui, na ilha, indo pro Torneio das Trevas, olha aí rapaz, O cara tá me dando um trabalho violento ali só no motocicleta, estamos indo em direção ao Torneio das Trevas né, não é o Torneio do Poder do Dragon Boss, O Torneio das Trevas é o Torneio das Trevas do Yu Yu, que é um choqueta, mano? Tomei um orgulho aqui rapaz, sai pra lá seus... Ale, o Rei Kami é meio estranho aqui, Zedo, Lord Zed, que aqui é o Zedo... Olha aqui rapaz, Yashiro, o cara do The King of Fighters, ai ai... Tô tomando ruim desses loucos aqui, não posso dar muita margem pra usar aqui, que eu não gosto de ficar perdendo vida, Nossa Senhora, o cara me deu uma surra, esse carinha de roupinha rosa aí, deu, mais um Kade, o motosserra já se foi, Tô precisando de uns itenzinhos de recuperação, né? Vai se chamar as negras mortais... Beleza, Riei, bora, bora, bora... Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, chegou o Piccolo, que é o Joey... Eita, mano... Tá, morri... Vai ser mal... Cara, o Riei não é muito bom aqui, eu não vou falar, se eu não me engano... Olha, o Piccolo tá me dando ruim... Tipo, me dei melhor que o Kurama até agora, ou que o Yusuke... Aí, agora que eu morri... Olha aí, esse gordinho aqui de Sunga, ele é mais desenhado ali que os outros... Os outros podem ver que tem um estilinho desenhado, mas não é tão, tão Pint... Parece que esse G-POB aí que foi feito no Pint... Olha, rapaz, se a gente tinha dado um combo, a gente ia matar todo mundo... Tá louco... Pega... 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 Aí... Olha aí, rapaz... O album leve é o Homem das Naves... A barbaridade aqui, quando um começa a bater, é uma surra atrás da outra... Sasson... Sossega a Sasson... Aí, beleza... Nunca vi esse bicho... Esse... Já foi... Tá vindo... Aí... Ia... Beleza... O Biker Key... Key... Cai... Sei lá como é que é... Olha isso, o cara pendurado ali, rapaz... Você tá doido... Vai nas cartaninhas do Rie... O Rie era pra ser bem rápido... Fizeram ele só mais fraquinho... O jeito que ele caminha é estranho... Olha ali... Quem é... Quem é aquele nookinho? Parece um Yusukezinho? O cara tá tomando esses combis aqui... Ah... Quem é esse cara? Deve ser... Ela é de algum anime? Será que eu não conheço? Vai lá, Angel... Tá virando na minha cara... Ih... Achei que era vida, era dinheirinho... Até não me engano... Ah... Contra a Angel não dá pra... Não dá pra ir na boadeira... Tirando essa... Voadeira invertida do Rie aqui... Ai... Garbita... Toma, faca... Outro garãozinho Red aqui... O... Ar... Como é que é? Armagan... Outro que eu nunca vi... Ih, rapaz... Agora a tropa dos Power Rangers... E... Acabei com o Triple Power Ranger... Foi... Estágio... Beleza... Vamos lá... Próxima parte... Aqui parece cenáriozinho do Shinobi... Eita... Que que é isso? Ali tem um cacaquinho... Zomifera... Caraca... Nossa senhora... Esses... Zomifera... Caramba... Estou tomando ruim... Estes Zomifera... Meu Deus... É uma atrás da outra que estou tomando... Caraca... Eu não estou nem vendo... Onde ele está vindo... Nossa senhora... Olha aí... Ô... Slash... Caraca... Vei... Tira tudo na minha vida... Esses Zomifera... Sai pra lá... Saudades dos Power Rangers... Que rolado... Essas chamas negras mortais... É bom para dispersar... Mas elas não pegam muito longe... O Rose Whip... Do Kurama... Era bom também... Caraca... Bom demais gravar de novo... Que dá uma conversadinha... Mesmo que eu tenha ninguém... O Joy... Capículo... Semi-verde... Quase... Azul... Sei lá... Que raio que era essa cor aqui... A gente estava meio afastado... Aqui... Porque eu tenho uma... Uma brecha na agenda... Só um Pokémon GO... Também não dá... Revivendo algumas das... As... Agendinhas... Conseguimos já trazer aqui no canal... Streets of Rage 4... Cyber Hunter... Provavelmente vai... Vai ganhar na enquete... O Resident Evil 4... Porque... Sempre quando eu boto na enquete... O pessoal pede o Resident Evil 4... Caramba... Eu queria que te aparecesse uma caixinha... Aí... Não acredito que eu peguei a jogadinha... Pra morrer... Tem que chamar... Chamar as legras mortais o tempo todo... Sai! Sai! Acha... Acha... Ainda é uma tentada... Que rapaz... Quase nem uma toa... Vamos lá nos openbores... Pra quem não lembra... Openbore é uma espécie... É um jogo feito... Geralmente por fãs assim... Mesmo estilo Mugen... Só que era uma outra... Plataforma de... Pro jogo rodar... Nessa... Nessa corridinha aqui... Nesse dash... O que o Rei faz... Que uma voadeira pra cima... É meio estranho essa bodeira, vamos combinar, né? Mas é... Foi o sisteminha que fizeram pra ele Não sei se tem algum personagem que faz isso Ou é meio Liu Kang Mas ficou estranho Bora lá Pessoal, espero que vocês realmente estejam curtindo Faz muito tempo que eu não trago esse jogo aqui Ele é quase exclusivo Até hoje no Youtube só o canal virtual Gameplays e Detonados Eu sei que tem esse jogo lá O Alan trouxe O Alan tá trazendo jogos bem fãs, muito legais Entre eles esse, né? O Jogos of Fate também foi ele que trouxe E eu copiei dele, trouxe só um até agora Um destrago mais Quero reviver algumas Algumas séries aqui do canal Tipo Fullmetal Alchemist Zelda Alchemist Eu tô muito pendente Mas eu realmente preciso O Mark Inspirando Games MarkTV Ele que joga na verdade Eu só aperto os botão Quem entende dos Paranauê É o Mark Eita pomba Quem entende dos Paranauê É o Mark Eita pomba O Mark Eu tenho Eu vou ir de Yosuke Vamos de Yosuke pra terminar a fase Não sei se estou terminando Se estou indo pro boss Ó, fase de elevador Todo jogo beat up Que se preste Tem realmente o beat up no raiz Tem uma fasezinha de elevador Se não é Se não é Então é falcatrua Principalmente os retro né Os jogos mais antigos Fase de elevador É que nem jogo de plataforma Sem fase da água Sonic, Donkey Kong Fase da água É padrão rapaz Mario também tinha Fase da água É o terror E fase de elevador Pra rimar É padrão Dos beat ups Pelo menos aqui eles estão sendo generosos Que tá Tá vindo de pouquinho em pouquinho O combinho do Yosuke até que é bom Mas ele é muito curto Gosto desses combis que dispersam Os adversários que tá vindo Aí O Rolfi Não é o Rolfi É o Rolfi Vem de Lai Kodan Esse aqui é um pré shotgun Que ele faz tipo Parece um meteoro de Pegasus Mas é o shotgun Que o Yosuke faz Que ele faz Esse aí é o Pitch Não é nem o Rolfi Nossa eu fiz um Um leg gun aqui Mas não sei nem como Beleza Mais um Quer dizer Menos um Vamos subindo Nossa Desmontei os cara aqui Não vi nem como é que eu fiz essa coisa tão forte Nossa essa aqui foi bonito O Yashiro eu acho que foi pro saco Não tem um Pode ser um legume Mas não tem um legume Vai me bateu Que muda Vai me bateu O chora né Aí Leikudan Chega aí tio Ororam Leikudan O que ele fala era para ser leikudana, o nome da técnica secreta passada de geração em geração dos aprendizes da Mestre Geikai quase que o Lando aprendeu, eu não lembro, o Lando era aquele matador de mestres, ele ia aprendendo as técnicas secretas dos mestres e depois matava eles foi assim que o Yusuke aprendeu as técnicas secretas e o estilo de luta da Mestre Genkai, Leiko Hadouken ah rapaz, está pensando o que? isso aqui é igual ao Street of Rage, tem uma fase que é igual aos arbustos, eu não consigo subir para cima é bom, não consigo subir mais do que isso olha esse combo do Yusuke é bom para ele dar uma pernada ali, dá uma evacuada nos locos da frente e de trás também, olha aí Yashiro olha lá, tem um quadro do Cuabra, olha aqui em cima, é a cara do Cuabra, aquela lá referências, Yu Yu Hakusho fazendo referências ao próprio Yu Yu Hakusho olha lá, olha lá, vamos lá, vamos apelar porque eu gastei crédito aqui, eu gosto de me fazer game over no meio da partida mas tomei um ruim danado, eita pomba, tomei umas idéia agora, essa Angel aqui parece que não é nada, ela não é mesmo, eu que sou ruim mas é desgrava, vamos ver, olha ali ó, ah fala sério, cara do Yusuke, acho que eu vou, o time Uramesh vai aparecendo nossa senhora, achei que ia tomar um combo tá Tiazinha tá Tiazinha Bárbaridade, to acompanhando a Sailor Moonz, vamos tomar banho tá, duas foi vai der a outra vem Tiazinha, vem a Natasha, isso é nome, isso é nome de Vodkas, não é nome de... bora, bora vem Tia, vem aí, tá ali é o Kurama e o Riei ah, fala sério nossa, mas desgraçada, fez um combo e me matou só com esses raduquinhos nela ela me fez quicar cara, a Sailor Moon é o meu pior adversário, eu nunca vi quebrar a cabeça, ah, sai pra lá agora tem que dar distância, olha aí o Yashiro, coitado, nem me ataca quase ó, vem o Kay aí, porrada a eles o cara não morre, cara acho que eu tô batendo, ah, agora morreu o Yashiro esse Kay aqui, o problema dele é o ataque da motosserro mas a Angel me dá mais dano do que ele, pô sacanagem, Angelzinho a Angel vulgo Natasha esse cara aqui, eu ainda tenho que ver de que jogo o que ele é, eu acho que alguém já chegou a me comentar ele parece ser tão estranho deve ser de algum final fight da vida, alguma coisa tá, se ali eu riei aqui o o o o o a o o Galetinho clássico do pessoal morrendo, acabo os quadrinhos, opa tem um quadrinho, ih rapaz um quadrinho de um, ura 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 ura, se manda bicho, eita pomba agora lasca ah, lá vem as mira saia, ai, vai pra la seus boneco, desviar tudo enfileiradinho, ah não consigo desviar, desviar tudo enfileiradinho, dai eu não consigo matar ai foi, consigo fazer um ataque só um combo só, finalizar eles, ai rapaz Olha o Billy, o Billy também se tem tamanho. Esse Billy, rapaz, não aprende. Ura, ura, ura! Remata Billy. O Billy parece que está dançando com o tapão. Dá uma balangadinha na cabeça. Ah, é Viper. Os golpes de Yusuke são fracos. Aqui seria interessante o sistema de nível. Tipo, eles vão jogando com o personagem. Eles vão ficando cada vez mais forte à medida que vão passando de fase. Os golpes de Yusuke são muito poucos. Ou todos são muito fracos. Cobrei alguma coisa, eu acho. Eu desviei do primeiro. Ah, fala certo. Aquelas Kichoranai lá não são de nada. Mas... As Sailor Musicas... Ah, venha a Sailor Matar. Desgraçada. Ah, vamos de Kurama. Olha ali. Desgraçada! 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 Não! que me matou só nos... não tu ta de sacanagem, essa anjo que me matar só nesses Hadoukzinhos que ta junto dela, cê ta doido, ah, os pickles, Rose Whip, Rose Whip ele é fraquinho e cê de mentir, mas pelo menos resolve a situação, dá uma espalhada nos bagulho, Rose Whip, não tinha nada, não tinha nada de vida, cê vê lá, os combos é minha melhor opção, ganhei uma vida, perdi dois continue, ou eu ganhei dois continue, sei lá, só sei que as margitas ali, as angels, dá trabalho rapaz, Rose Whip, ai, acho que já foi né, ou um ta vivo ai, o popular Piccolo cinza, o Piccolo tem o perfil perfeito para um vilão né, ó, ali o Kuabra de novo, mas olha aí a dança das pétalas aqui, a Petal Days, o Choranai, enquanto fala com o Choranai não dá nada, o problema é as angels, as siluruns, cês vão tomando a chicotada das ideias, não quero ninguém perto de mim, toma, Rose Whip, vem Ralf, os combos do Kurama é bom rapaz, acho que por enquanto o Kurama é um dos melhorzinhos que tem, só o especial dele não dispersa muito né, é só para desgrudar as pessoas mesmo, cara essa silgun, essa cabeça de batom ai, olha o que suga de vida, nada, olha a vidinha, olha ali, um risquinho, um risquinho de lado, é só para dispersar mesmo aqui, tem que ser na paciência, só que tem tempo lá em cima né, eu consegui morrer por tempo no meu gameplay passado, olha o Billy, esse especialzinho aqui não, não me salva, esse gilinho aqui, eu vou disperso, tem esse bonequinho aqui, o Shijun, cara esse Billy é muito focaturo, vai tomar uma banha, um baita do moneco desse tamanho que não faz nada, ah, minha barra me lascou, cara eu tenho um Toguro ali, agora eu to lascando, Toguro virgem, e a Angel, ah, me lasquei, eu não devia ter dado espaço para a Angel, tem que matá-la de uma vez, alguém morreu, tá, queria que ela tivesse perdido, eita pomba, agora vem, nossa, eu nem caí no chão, já to apanhando, sai Toguro, ah, cara o Toguro ta acumulando energia, eita pomba foi, ele ta viu ainda, morre diabo, ai foi, Toguro, e não era boss, putz, eu to lascado, eu gosto, senão do dois passos, já to apanhando pra vocês voltam, sai dai Ralf, Ralf, acho que é aquele mesmo, Yashina, péssimo aqui, prédio mais comprido, eu to lascado, ta cheio que você, meu irmão, bicho, não é me mata no jogo, eu posso dar espaço, ah, ah, me mataram mais uma vez, se abaixa por eu, ah, mardita, já me tirou uma vida e meia agora, beleza, Kazuma, Natasha, Angel, essas mulheres desgraçadas, mas quando acaba esse prédio? Um quilometre? não tem nada, ah, cara, não tem nada, vamos o que eu tenho? Ai, Tetsu, Chermi, Tá, Chermi é aquelas, tutu-uranai, tutu-uranai não, não é problema, elas dá uma roda piadinha, e vamos pro saco, até agora os adversários foram o Toguro e aquelas E rapaz eu to na arena, esse aqui é aquele Zeru, o Zeru era para ser aquele que evoca as chamas do rei, eu não tenho espaço para desviar, não tenho espaço para desvio, faltou só o Cobra, então vamos trazer o Cobra para game play, ai ele vai de laiken aqui para espaiar o boneco, acho que fora da arena eles não me lança especial, eles não são muito fortes na verdade o problema, olha o Bebum, o Bebum é o Tiyu, ele tira a força da cachaça, quanto mais bebo do Kiko maior o poder dele, a sensação maior a ressaca depois, o outro é o manipulador de fogo, mas ele enfrenta o rei que manipula as chamas negras, que são muito mais fortes do que o jogo normal, por isso ele toma um ruim, não sobra nem o sapato para contar a história, é incinerado coitado, o Tiyu só apoia, o golpe principal dele era uma bola, concentra toda a energia dele, o Yosuke fura ela com dois leigans seguidos, depois toma umas cabeçadas para o Cobra até cair, alguém já morreu, eu acho, tá bom, agora é só o Tiyu, vamos fazer o Cobra vencer esse aqui, lembrando que nessa primeira partida o Cobra é outro um que perde, o Hihei vence, o Kurama vence, o Yosuke vence e o Cobra perde para o grisinho do Ziyo, pela lerdeza que está dando aqui, acho que é uma troca de stage, beleza, stage 6 completo, só não joguei com a mascarada ainda né, que é a Mestra Genkai Jovem, time Doutor Itigaki, ah esse time aqui eles estão manipulando os players né, os três lutadores ali, é bem legal, mas isso foi uma próxima gameplay, certo? Muito obrigado, atenção gurizada, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!